Estou feliz Jesus disse sua videira, seu pai é o lavrador A árvore trouxe o mal, para as trevas já lançou A semente da esperança, no meu coração brotou Por isso estou feliz, cantando em seu louvor Aleluia a videira e graças ao lavrador Estou feliz, muito feliz eu estou Estou feliz, muito feliz eu estou Pra o mundo não canto mais, porque Cristo me salvou Pra o mundo não canto mais, porque Cristo me salvou Estou feliz, muito feliz eu estou Estou feliz, muito feliz eu estou Pra o mundo não canto mais, porque Cristo me salvou Pra o mundo não canto mais, porque Cristo me salvou Jesus disse sua videira, meu pai é o lavrador A árvore trouxe o mal, para as trevas já lançou A semente da esperança, no meu coração brotou Por isso estou feliz, cantando em seu louvor Aleluia a videira e graças ao lavrador Estou feliz, muito feliz eu estou Estou feliz, muito feliz eu estou Amém? Amém?